Petrobras anuncia mais uma redução de item indispensável para quem precisa cozinhar. O Rodrigo Viga tem as informações. O preço do GLP, também chamado de gás de cozinha ou gás de botijão, fica mais barato nas refinarias da Petrobras a partir desta quinta-feira. Queda de 5,3% no vasilhame de 13 quilos, aquele que é muito usado pelas famílias em todo o Brasil, especialmente as de menor renda. É mais uma redução do preço do gás de botijão. Em março desse ano, o gás de botijão custava R$ 58,21, o vasilhame de 13 quilos. Depois veio numa trajetória declinante, teve duas reduções em setembro, e agora em novembro passa a custar o de 13 quilos, R$ 46,59. Apesar dessa redução, o economista Aurélio Valporto, que preside a Abradim, uma associação que reúne acionistas minoritários de empresas de capital aberto, acha que a Petrobras demorou em reduzir o preço do GLP e que o produto poderia ser muito mais barato aqui no país. A empresa informa que visa acompanhar o preço de referência, mas o fato é que mais 70% do GLP é produzido internamente a partir de uma das produções mais baratas do mundo, a da própria Petrobras. E somente não se produz mais aqui porque ela, Petrobras, abandonou os investimentos na refinaria do Nordeste, que, assim como no caso do diesel, buscavam a autossuficiência. Fica agora a expectativa com relação aos demais derivados de petróleo, diesel e gasolina. O barril do petróleo do tipo Brent teve uma queda superior a 1% nesta quarta-feira, segundo especialistas, por conta de uma espécie de arrefecimento na guerra entre russos e ucranianos. O barril do tipo Brent, que chegou a encostar nos 100 dólares, está operando agora pouco acima dos 92 dólares. A Petrobras não mexe nos preços de diesel e gasolina. Há algumas semanas. E especialistas dizem que, neste momento, o diesel tem uma defasagem de 6% em relação aos parâmetros internacionais. Ou seja, o produto está 6% mais barato aqui dentro do que o diesel lá fora do Rio. Rodrigo Viga. Rodrigo Viga. Rodrigo Viga. Rodrigo Viga. Rodrigo Viga.